Então, boa noite a todos, quem eu ainda não falei, oi. Hoje a gente está começando o capítulo 3 do nosso livro, que fala sobre o método cateteno da comprovação de espírito médium. Eu queria agradecer a todos que já mandaram aí as suas considerações, as lições. Eu acho ótimo quando vocês, em vez de responder na lição de casa, como eu mando, vocês respondem no thread, porque aí é muito bom, porque todo mundo consegue ler o comentário do outro, porque vira uma sala de visita, uma mesa redonda, e aí a gente aprende um com o outro, que é muito bom. Então, vamos começar. A gente tem que lembrar que o Livro dos Médiuns vai ser meio que a nossa Bíblia, até agora, na frente. Então, eu diria que tem três vídeos, né? Eu já comentei do Livro dos Médiuns, eu comentei do Ceará dos Médiuns, que pega algumas partes do Livro dos Espíritos e mergulha, explicando o que está acontecendo, o que Kardec está explicando, o que os Espíritos estão explicando no Livro dos Médiuns. E um outro é o Mecanismos da Mediunidade, que é um outro livro muito bom, que vai também ir a fundo, o Livro de André Luiz, indo a fundo aí, para nós entendermos um pouco mais como é que funciona a mediunidade. Quando a gente pensa no Livro dos Médiuns, tem alguns aspectos. A gente tem que lembrar que o Livro dos Médiuns foi o segundo livro, que foi lançado por Kardec. O meu primeiro foi o dos Espíritos. Então, a formação, a cabeça de gerente de projeto, de planejador de Kardec. Então, o primeiro, ele colocou a fundação dessa doutrina. Lembrando que são cinco livros que fazem a doutrina espírita ser a doutrina espírita, que é a codificação. Esses livros, a gente pode falar que é aqui. É aqui que a gente entende o que é a doutrina espírita. Primeiro livro, o Livro dos Espíritos, passando para a gente os fundamentos básicos, respondendo aquelas perguntas básicas de de onde eu vim, para onde eu vou, o que está acontecendo, o que acontece quando eu vou para lá, quais são as leis de Deus, por que existe sofrimento, como é que eu consigo resgatar esse sofrimento, enfim. O segundo livro, ele fala sobre a mediunidade. O que será que ele fala nisso? Porque esse livro dos médiuns, ele vai passar para a gente três conceitos fundamentais que vão servir para nós como guia de controle. Primeiro, é a persistência da vida. É a gente entender que a vida não começou com o nascimento do povo. Eu não saí da barriga da minha mãe. O meu corpo saiu da barriga da minha mãe. O meu corpo foi formado com a ajuda do meu pai e com a minha mãe. Mas a minha alma foi criada por Deus. E faz muito tempo que essa alma foi criada. A segunda coisa é, o meu corpo vai morrer. Mas eu continuo. Continuo, a alma sobrevive. A alma vai resistir a todas as mortes de todas as vezes que meu corpo morrer. Até eu chegar à perfeição em que eu não preciso mais desse corpo. E a terceira, que é muito importante, é a comunicabilidade dos espíritos. Esses três pontos são fundamentais para a gente entender. Por que ele está querendo mandar essa mensagem para a gente? Por que ele está querendo que a gente mude a forma de ver a nossa vida? Primeiro, ele fala assim, para mim, perguntas e respostas. Não podia ser mais acadêmico. A segunda é, olha, é aqui, é assim que funciona o dia a dia da gente. Todo mundo é médico. Alguns são médios ostensivos, outros têm mais a parte da intuição. todo mundo é médio. E com isso, a gente vai perceber que existe uma interação contínua entre o plano material e o plano espiritual. Quando a gente pensa nesse conhecimento que Kardec está passando, ele não passou simplesmente para a gente pegar um monte de livro, ficar sentado, lendo, aprendendo. Não. Esse conhecimento foi dado para a gente para que a gente faça uma transformação da forma como a gente vê o mundo. Porque a hora que eu entendo que eu não vou, minha vida não vai acabar com a morte do meu corpo, eu tenho que pensar nos atos que eu estou fazendo hoje. A hora que eu estou entendendo que existe uma coisa chamada lei de sinfonia, eu tenho que entender que eu não estou sozinha, que eu estou conectada, eu não estou vendo todas essas ondas que estão me circundando, mas eu também não estou vendo os raios ultraviolet, eu também não estou vendo as ondas de rádio, eu também não estou vendo as ondas de Wi-Fi, eu não estou vendo as ondas de celular. Mas eu sei, assim você já provou, que se eu ficar andando muito com o celular, se eu ficar muito com o foninho no ouvido, eu tenho maior chance de ter câncer no cérebro. A ciência já provou que se eu tiver uma casa que fica do lado de uma torre de alta tensão, eu tenho maior chance de ter câncer. Ninguém está vendo essas ondas, mas elas existem, elas são reais. Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente entrar com a mediunidade, eu acho que todo mundo aqui está no mesmo barco, a gente tem que entrar como se entrasse com o nosso vaso vazio, sem pré-preconceito, não tem essa idade, não pode dizer. Preconceito? Pergunta. Não há preconceito, sem prejulgamento. Exatamente. A gente tem que entrar para uma conversa sobre a mediunidade esvaziando o que a gente imaginava que as coisas eram. Para que esse conhecimento profundo dessa ciência espírita possa entrar dentro de nós. Esse estudo que a gente está fazendo, o estudo que Kardec fez, a gente entende, a trajetória de Kardec, não é por acaso que ele nasceu numa família boa e a gente vê mais uma vez a importância da família, desse laço fundamental dos valores morais. não é à toa que ele foi estudar numa escola boa baseada nos ensinos de Pestalozzi, que por coincidência também Pestalozzi era baseado na observação, na experimentação. Ele foi treinado nisso. Então, da mesma forma, a gente chegou aqui, toda a história que a gente viu até hoje serviu para a gente chegar onde a gente está. Então, não é para eu reclamar do meu pai, da minha mãe, da minha família, não. A gente chegou aqui com a bagagem que a gente precisava chegar e agora está na hora da gente abrir o ouvido. Eu acho que essa forma aí da gente esvaziar o nosso vaso para a gente receber o nosso conhecimento novo vai além do a gente abrir o ouvido e o olho. Porque significa que a gente não vai ficar comparando com o que eu achei, com os achismos, com meus pensamentos anteriores, quando a gente pensa no espiritismo, a gente tem que entender que é uma ciência. Da mesma forma que existe uma ciência da matéria e... E...